Eu sei que a fila anda, minha catraca gira Se tu sentir saudade, então vai pro final da fia Bebe é uma arte, bebe é essa parte Bebe é uma arte, bebe é essa parte Bebe é essa parte, bebe é uma camada Se a bebida te complica, seu namoro Rejudica, sai dessa vida, descomplica Ninguém se abala, porque alguém terminou Essa vida é incrível de amor E hoje eu vou beber E pra beber comigo eu chamo ele É de essa vida que vai Simbora, vai, 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 vai Eu sei que a fila anda, minha catraca gira Se tu sentir saudade, então vai pro final da fia Sei que a fila anda, minha catraca gira Se tu sentir saudade, então vai pro final da fia Bebe é uma arte, bebe é essa parte Beijar na boca é moda Se a bebida te complica, se teu namoro te prejudica Sai dessa vida, descomplica Ninguém se abala, porque alguém terminou Nessa vida ninguém morre de amor Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Eu acho que eu tô bebendo demais, calma Eu vou beber contigo Hoje eu vou beber Hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou E vai, calma Vai, furacão Eu sei que a fila anda, minha catraca gira Se tu sentir saudade, então vai pro final da fia Eu sei que a fila anda, minha catraca gira Se tu sentir saudade, vai pro final da fia Bebe é uma arte, pegar essas partes Beijar na boca é moda, ser fiel Se a bebida te complica, se teu namoro te prejudica Sai dessa vida, descomplica Ninguém se abala, porque alguém terminou Nessa vida ninguém morre de amor Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou E a bebida vai, vai, vai E essa bebida te complica, se teu namoro te prejudica Sai dessa vida, descomplica Ninguém se abala, porque alguém terminou E nessa vida ninguém morre de amor Vocês aí, que eu te ajudo Hoje eu vou beber Vai, furacão Vai, vai, te chameira Hoje eu vou beber Vai, vai, vai Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Faz barulho, faz barulho, faz barulho Joga a mão lá em cima e faz barulho